Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Fernando Magaldi, sou vídeo maker profissional e também infoprodutor e estou muito feliz por você ter chegado finalmente ao meu canal, porque hoje a dica é muito top. Para você que está agora fazendo suas lives no Instagram, nesse período que está todo mundo em casa, deve de repente estar tendo dificuldade para poder compartilhar isso com outras pessoas. Então a dica de hoje é que você baixe as suas lives, depois divida em várias partes, ou você reedite ela para poder publicar no LinkedIn, no YouTube, no Facebook e mais do que der na sua telha. Eu tenho certeza que você vai gostar, ok? Dá uma olhadinha na tela aí. Bem pessoal, eu já tenho o Engrabe instalado aqui e você quando for baixar a sua versão, você vai entrar normalmente na Play Store e aí você vai digitar Engrabe, que já está aqui. E ele tem que aparecer essa versão aqui, está vendo? O seu logozinho aqui, Engrabe, com esse fabricante aqui. Porque como eu não sei se tem outro fabricante, para evitar erros, esse é o que você vai baixar. E eu vou deixar o link na descrição aí também. Depois, você terminou tudo, você clica em Abrir, ele vai abrir. O atalho vai estar no seu celular. E aí você vai ter a opção de entrar na sua conta. Aqui, por exemplo, eu vou sair na minha conta. Deixa eu mostrar como é que é. Por exemplo, depois que você entra, você tem que adicionar a conta, né? Já tem a minha conta ali. Imagina que você vai adicionar uma conta. Aí você coloca o seu nome de usuário e sua senha e entra, entendeu? Você pode, por exemplo, você digita o login e a senha. Vou digitar aqui. Entrei aqui com o meu login e a senha. Vamos supor que eu não esteja logado e vou entrar com o Instagram. Ele vai ativar para você. Você dá OK. E ele carrega. Então, talvez ele peça para você entrar de novo. Então, você clica em entrar. Aí você vai fazer tudo que ele pedir. Coloca o seu login e sua senha aqui de novo. Então, depois que você preencheu, você clica em entrar. Aí você vai entrar no seu Instagram usando, você pode salvar as informações, usando o Engraber, que é bem interessante também. Entrou no Engraber, o que ele vai fazer? O seu nome vai aparecer ali, a sua conta. E você vai carregar o feed atual. Aí se você, por exemplo, é... Vou procurar uma live aqui, por exemplo. Você vem buscar. Vou colocar, por exemplo, minha amiga Leila Navarro. Leila Navarro. Aí eu vou ver com ela aqui. Ela faz live todo dia. Então, quando você entra, por exemplo, aparece assim. Os postes. Aqui, o perfil. E aqui, a história. A história é que você encontra lives aqui. Está vendo? Tem uma live aqui, que ela fez ontem. Aí você simplesmente vai pegar a sua live que você fez. Vai clicar nessa setinha aqui. Está vendo? Clica na setinha e vai começar a baixar. Depois que baixar, você vai ter a sua live carregada na sua galeria. E aí é só você pegar, dividir. Você pode usar o próprio InShot, que eu ensino aqui para você editar no celular. Ou você pode editar no computador usando o VSDC, que é gratuito. E aí você pode depois pegar isso e dividir em vários vídeos, como eu falei lá no começo. Então, pessoal, aproveite essa dica aqui. Curta, comente, compartilhe. E conheça também todos os meus produtos que eu tenho aqui no canal. Porque são muitos produtos que vão agregar valor a você que está produzindo, você que quer aprender. De repente, a Fala Bem, você tem um curso de oratória do Anocio Veloso. Se você quer aprender prosperidade bíblica e também tirar suas crenças limitantes para você poder ter mais iniciativa para fazer seus trabalhos, você tem o curso Pensa e Enriqueça com Deus, do meu amigo Jorge Motivo, meu mentor também. O cara é muito bom e está ajudando milhares de pessoas. Se você quiser, de repente, criar um império na internet, você começar a produzir, a criar a sua estratégia, criar páginas de vendas, criar campanhas de marketing, você pode usar o Fórmula Negócio Online, que é do meu amigo Alex Vargas, que é excepcional e ele é o maior especialista do Brasil para a criação de comércios digitais do zero, usando a internet. Então, além disso, você também tem o meu curso de edição de vídeo com celular, que eu vou te ensinar exatamente o que você vai fazer para você que ainda não tem computador e está querendo começar a produzir, sem gastar muito, então é um curso de baixo custo que você vai adorar e vai ter meu suporte total. E se você também quiser aproveitar essas dicas que eu estou te dando e trabalhar o seu autoconhecimento, trabalhar a sua espiritualidade, trabalhar a sua mente para que você seja uma pessoa centrada, corpo, mente e espírito, que é o meu livro Em Busca de Mim. É um e-book maravilhoso que eu escrevi ano passado, que eu estou muito orgulhoso dele e estou muito feliz porque eu estou recebendo o feedback das pessoas. Eu vou ficar feliz também se eu receber o seu feedback. E você, além de tudo isso, todos os meus produtos, pessoal, eu vou deixar aqui, eu tenho que falar isso, todos os meus produtos na Hotmart que você adquirir, você vai estar ajudando diretamente o Projeto Ninho, que é um projeto social que ajuda crianças carentes na sua fase inicial da vida. Então, é importantíssimo vocês participarem desse projeto meu, porque todo produto que você comprar meu, eu vou estar doando 10% das vendas. Então, vamos supor, se eu vender 10 cursos ou 10 e-books, 10% de cada venda vai para o Projeto Ninho. Então, essa é uma sugestão que eu estou dando para todos os produtores nesse período difícil que nós estamos passando. Quer ajudar alguém? Bote o participio do 10%, que lá na Hotmart tem o Projeto 1%. Eu coloco 10% das vendas de cada produto. Então, não vai cair seu braço, você não vai perder, você só vai ganhar com isso. Então, escolha as instituições, tem várias lá que você pode escolher, e aí você participa do projeto. Você coloca os seus produtos, você pode, de repente, colocar na descrição falando que você está doando 10% de cada venda. E com certeza o mundo vai ficar melhor, porque todo mundo se ajudando, Deus faz com que você tenha mais prosperidade, pode ter certeza, ok? Bem, pessoal, termino o vídeo por aqui, espero que tenha ajudado, espero que tenha dado boas sugestões, e eu confio em você para que você continue divulgando esse meu trabalho, mantenha sempre esse contato comigo, dê o seu feedback, compartilhe com todo mundo, e também adquira meus produtos para poder ajudar esse projeto a crescer cada vez mais, ok? Por enquanto é isso, um abraço a todos, fique sempre com Deus, acredite sempre em seus sonhos, e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!